Aqui em Pernambuco, 7.700 militares do Exército Aeronáutico e Marinha participam na mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti. A prioridade será a região metropolitana do Recife. Os detalhes da mobilização aqui em Pernambuco serão dados ainda hoje pelo comandante do Exército, General Vilas Boas, e pela Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. A cobertura completa você acompanha na TVNBR e nas nossas redes sociais. Do Recife, Ney Pereira.